Santa Catarina é o segundo maior produtor de fumo do país, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, 17,1% dos catarinenses declararam fumar, diante de 17,2% dos brasileiros. No ranking com todos os estados, ficou na 15ª posição. O câncer de pulmão é a segunda causa de morte entre os homens e a terceira entre as mulheres no estado catarinense. Se eu tivesse aproveitado desde o começo, largado do vício, eu teria feito uma quantidade de coisa com esse dinheiro. De acordo com o DIES, o cigarro compromete 1,7% do orçamento do brasileiro. Quem fuma dois maços por dia, ao preço de R$ 5,00, gasta R$ 150,00 por mês e R$ 1.800,00 por ano. Se economizado, esse dinheiro poderia ser revertido para outros bens ou serviços. Nós vamos buscar agora alguns exemplos do que poderia ser comprado com esse dinheiro. Com R$ 1.800,00, dá para comprar dois relógios e um óculos escuro de marca, uma TV de plasma de 40 polegadas ou um smartphone de última geração. Economia que o senhor Ribeiro aprendeu a fazer depois que parou de fumar, há mais de 10 anos.